Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E agora eu estou aqui na BR-101 e vou mostrar para vocês aqui o trecho que foi restaurado aqui entre Itamaraju e Teixeira de Freitas. Estou andando aqui no sentido Itamaraju, Teixeira e olha o movimento. Então, fica logo depois daquela curva ali. Para vocês que estão vindo de Itamaraju, cuidado! E também quem vem de Teixeira, porque tem muita curva aqui. E a velocidade aqui tem que ser 30 km por hora. Aqui a sinalização está bem sinalizado aqui, certo? E o desvio era aqui à minha direita, onde tem essa terra. Está aqui o pessoal do DENIT ainda trabalhando. Tem que ser devagarinho. Certinho. E o desvio vai ser demolido, certo? Pronto. Aqui é o local. Fica aqui a referência aqui, essa placa do Posto Ventivir. A 10 km. Certinho. Então, obrigado. Quem gostou do vídeo, eu peço que dê um joinha. Comente. Inscreva-se no canal. Se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.